Música Estreta no coração, de um palco da real, e pegando a real através da notícia. Bem amigos da real, aqui é o Barão. Estamos de novo aí com mais um Jornal da Real, lembrando ainda que isso aqui é um protótipo. Eu falei no último programa se eu arrumo tempo para fazer, essas coisas, né? Disponibilidade. É isso aí, está indo bem. Só essa semana aí que eu já lancei oficialmente no canal, já deu aí uns 300 views mais ou menos aí, só pelas estatísticas que eu vi ali, né? Não sei se elas são muito precisas. Isso sem contar aí alguns ouvintes indiretos, que mais para o final do programa eu vou comentar. É isso aí, eu acho que para um teste inicial assim, 300 views logo de cara, na primeira semana já está bom, está indo bem. Ah, e só aproveitando para lembrar também, aqui que teve um cara malandrão lá do Ford e o Buffalo, que reclamou, que eu estava xingando para caramba, eu pensei que eu estava xingando eles. Só lembrando que os xingamentos não são lógicos, o pessoal da real, o pessoal da real, pelo menos eu quero acreditar, já está calejado, não é para ele os xingamentos, é para o pessoal manginão, aí matrixiano bobo, que talvez está escutando, né? Então isso aí quem sabe faciliza acordarem. Então, só para reforçar, os xingamentos não são para a galera da real. Fiquei bem claro isso. É isso aí, né? Hoje tenho aqui uma boa quantidade de notícias para comentar, acho que vai ser um programa bacana também, vamos ver como vai ficar isso aí. Vamos lá. Começando aqui, já comentando uma notícia vindo da Austrália aqui, processo que saiu, acho que foi de uma funcionária pública de lá, uma australiana se feriu durante sexo em viagem a trabalho e é indenizada. O que aconteceu lá? A funcionária estava lá metendo, com o malandro lá no motel, a luminária caiu na cabeça dela. A parada aconteceu em 2007, e o nome dela é mantido em sigilo, por causa do processo. Aí o malandrão aqui fala, acho que o advogado que está cuidando do caso, que fala que se a mulher tivesse sido ferida enquanto jogava cartas no motel, também tinha direito à indenização. Como é bom a vida de funcionário público, né? Eu acho que é funcionário público, não sei quem não está na notícia, mas... É, funcionário público. Que beleza, né? Você está lá, trabalha, metendo, caiu o bagulho na tua cabeça e está indenizado, né? É vida fácil, viu? Puta merda. Agora eu fico perguntando, sei que isso aí vale pra cara também, se diga, quer dizer, estou lá na viagem de trabalho, estou lá comendo a secretaria gostosa, sei lá, eu tenho uma fratura peniana, será que o governo cobre isso? Olha aqui a outra noticinha bem marota. Isso é uma pesquisa aqui na Inglaterra, falando que os homens devem saber, gemidos femininos são tática. Aqui, né, a matéria diz, né, que os homens não deveriam se deixar levar pelo entusiasmo auditivo, porque os gemidos de suas parceiras durante as relações sexuais não significam necessariamente que ela tenha alcançado o orgasmo. Ao que mostra um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Central de Lancashire, sei lá, porra do nome inglês aqui, na Inglaterra. Segundo o trabalho, os ruídos e gemidos das maioria das mulheres quando praticam sexo são intencionais e têm objetivos bem específicos. Ou seja, tu tá lá, bombando, e a mina tá lá gritando feito aquelas atriz pornô. Então fique sabendo aí, ô bobão, que é mentira, hein? Não vai cair nesse calor. Aí na pesquisa aqui, os caras submetendo a série de questionários a 71 mulheres heterossexuais e sexualmente ativas, com idades entre 18 e 48 anos. Os dados mostraram que não há uma sincronia entre o orgasmo e a vocalização do coito. Eu não sei que porra significa isso, não sei porque eles usam essa linguagem complicada, que não falam logo no português, não, né? Na linguagem popular, mas vamos lá. Um dado que foi respaldado pelas respostas, a pergunta, que porcentagem de tempo você emite ruído durante o sexo, incluindo quando vai ter um orgasmo? Cerca de 25% das mulheres informaram que mais de 90% do tempo gemiam quando não haviam alcançado o orgasmo. Então, por que essas minas ficam gemendo, né? A pesquisa destaca que 66% das entrevistadas afirmaram que usavam este recurso para acelerar a ejaculação do parceiro. Quer dizer, a menina está lá, vamos, goza logo, caralho. Aí está lá, com essa geminha altão, aí tu se anima, pá, né, goza. Por quê? Para evitar desconforto, tédio ou cansaço, né? É importante destacar que 92% das participantes tinham muito claro que essas vocalizações impulsionam a autoestima de seus parceiros e 87% delas reconheciam que as emitiam com este propósito. Elas fazem isso de caso pensado, meu filho. Aí os cientistas concluem dizendo que a pesquisa mostra claramente que na mulher as vocalizações do orgasmo e a cópula se dissociam nas relações sexuais. Porra, por que eles falam desse jeito fresco, viu? Mas continuando, o que indica que ao menos algumas delas estão mais sob controle do consciente que do inconsciente. Sendo assim, as mulheres provavelmente as utilizam para manipular o comportamento do parceiro, em particular para influenciar o momento do clímax. A reportagem aqui saiu na sessão de saúde do Globo. É isso aí, babaca. Tu tá lá, aprende o Kama Sutra, táticas tântricas de sexo, descobre o ponto G e tá lá, tem a sua pentada violenta tântrica na mulher, ela lá gemendo, pensando que é o campeão, achando que tá fazendo a mina gozar litros, mas na verdade a mina tá de saco cheio. Tu tá ensinando ai, gozar logo, caralho, eu quero ver a novela ou sei lá, quer ir embora, ou puta que pariu, o cara chato. Então, meu irmão, a dica que fica é isso, não fica ligando que a mina tá gozando, meu filho, o importante é tu gozar. Tu goza, beleza, vai embora, tchau, os que vão seguir no round, manda ver, se a mina gozar é lucro, se não gozar, foda-se. Puta que pariu, olha a notícia que sai aqui, mano, não via essa aqui, lá no Homens Realistas. Que tal contratar uma namorada de aluguel por 5 dólares? Puta merda, viu? Olha o que os caras me falam. O desejo lá dos forever alone americanos, né, tá sendo explorado por um novo site que oferece nada menos que uma namorada falsa por apenas 5 dólares. Mas se você imaginou algo parecido com uma agência de encontros, errou. os serviços ofertados pelo caralho, eu não sei falar em inglês, é girlfriend, tipo, traduzindo, né, eu sou bom em tradução, não em falar. Aluguel de namoradas. O que que acontece? Os mimos da namorada de aluguel são os mais diversos, desde permitir que o cliente adicione a garota como sua namorada no Facebook. Peraí. Esse barulho que eu fiz só não fez palma. Continuando. Com direita mensaginhas bonitinhas do mural. Puta que pariu, eu não li isso, mano. Até fazer a lição de casa do cara, meu. Pô, caralho, viu? Puta merda, o que esses caras tão fazendo, meu? Caralho, junta esses 5 mangos. Não, você quer, sei lá, aparecer com namoradinha no Face, mano? Eu não sei, inventa um perfil fake. Porra, pede pra uma prima do interior seu lá, pô. Ou faz que nem aquele maluco lá do Ceará que eu comentei aí semana passada. Põe lá uma bebida de namorada, uma cachaça, Red Bull, uma Pitu, uma Skol, sei lá. Porra, meu, 5 mangos, meu, 5 mangos. Pega 5 mangos pra ter um perfilzinho ali falando que tá namorada. Ah, vai tomar no cu, meu. Outra coisa, isso aqui me lembrou uma parada que eu tinha lido um tempão atrás que tem muito, acho que eu trouxe que a instituição no Japão é proibida. Aí o que acontece? Tem umas casinhas no Japão que os malandros vão, né, pra foder, não, não, negativo, é pra ficar namorando, é, os garfonetes, meu filho. Eles ficam lá abraçando, minazinha senta, fica ali beijando eles, eles acham que fica beijando o pé, até comentar, né, que tem que ter um, deve até cheirar a calcinha delas, porque, não sei se vocês sabem, agora vão saber, tem uma mania japonesa, não, a mania não, a tara, japonesa chamada buruzeira, que seria colecionamento de calcinhas usadas. Acho que eles ficam cheirando, batendo punheta pra calcinha, é uma decadência do caralho. O Japão é desgraça, vou te falar, deve ser efeito da radiação, alguma coisa assim, eu não sei. Puta merda, viu, será que a tal radiação de Fukushima atingiu os Estados Unidos também pra fazer uma merda dessas? Ai, caralho. Faz essa notícia saiu na revista Glamour da Globo. Puta merda, como é que o cara faz isso, meu Deus do céu. Eu mereço quanta, amor? Cinco reais pra fazer caridade, rapaz. Mais uma noticiazinha aqui, que um malandro me enviou por e-mail, o que você acharia de ser um dos atletas mais fodas do teu país, ter um salário que garanta uma vida de rei, e ainda ter as minas mais gostosas do país querendo tirar tua virgindade, hein, mano? É zoeira? Zoeira é o caralho, é bem sério, meu amigo. O jogador lá de futebol americano Tim Pebble, do New York Jets, que se mantém virgem por motivos religiosos, já recebeu proposta de muitas garotas que gostariam de ter sua primeira mulher, de ser sua primeira mulher. Desta vez, porém, o jogador é alvo do site canadense ashleymadison.com, que pagará um milhão de dólares, aproximadamente um vírgula nove milhões de reais, para a pessoa que conseguir descabaçar o cara. Quer dizer, tem que provar, né? Então provavelmente vai filmar o cara metendo lá, jogando no site, aí ganha e tal. E o cara é bom, o cara é alfa lá, já rejeitou a cantora Kate Perry e a esquiadora Linsen Vonda. Essa é uma gostosa, não conheço, acho que pelas fotos aqui, acho que é uma loirinha deliciosa, de cor rosa. Mas é isso, né, cara? Tô aí, ô bundalhão. Lembrando sempre que os xingamentos não são pra gaveda real. Você aí, bundalhão. Deve ter pagado uma puta aí. Eu também fiz isso. Pago uma puta aí pra escabaçar, nada demais. Mas, mas aí, ó, ó o que acontece com a alfa. Tem a mina fazendo fila pra tirar o cabaço do cara, meu. É um bagulho impressionante isso, viu. É só o universo feminino que é capaz de uma absurdidade dessas. Só relembrando que este programa é patrocinado pelas batatinhas McLovin. Crocantes, sequinhas, mas acima de tudo, viris. Bem, não faz um trecho aqui do jornal. Felizmente, tô gravando isso aqui no domingo e tá tendo a porra de uma, sei lá, propaganda, festa, o caralho aqui que fica tocando essa merda dessa, qual é o nome dessa mulher mesmo, é Sete Sangadas. Porra, tá um saco isso aqui. Então, não se assustem se escutou algum gritinho aí dela que é essa porra aqui que tá rolando. Mas, prosseguindo, a notícia aqui é um dado, né, que saiu dos recentes cemunhos do IBGE, falando que as separações cresceram cerca de 20% em 10 anos aqui no Brasil. Bom, tá falando aqui, né, que na última década os dados da pesquisa do Registro Civil têm apontado um aumento significativo do número de divórcios no Brasil, especialmente a partir de 2007, quando os divórcios puderam ser requeridos por vias administrativas nos tabelionatos de nota, havendo consenso e inexistindo filhos menores de idade ou incapazes. Além disso, a partir de 2010 é possível requerer a dissolução do casamento a qualquer tempo, seja o divórcio de natureza consensual ou litigiosa. Essa notícia saiu no jornal Correio do Estado. Porra, eu fico pensando, mano, eu vejo só o número de divórcio aumentando, confusão, traição, aí, torto e direita, então eu não quero entender e querer saber por que o pessoal ainda se casa, mano. Que porra, mano. O trabalho que tu vai ter, casar, sei lá, uns seis meses e já separar, mesmo que o cara não perca porra nenhuma, mas vai ter que ir em porra de juiz, essa porra aí desse tabelionato, tem que ir lá, tem que ser processos não sei de onde, tem que ficar esquentando cabeça com um processo em tabelionato, ter briguinha em casa, vai deixar a família desconfortável, vai ter aquela caceta toda que todo mundo sabe, mano. O que esses caras tem na cabeça pra casar, mano? Porra, namorado não tá bom não, meu? Se tá namorando mesmo, se dá merda, tchau. Manda ele embora e acabou, pronto. E nem, faz esse ano pra esses dois casais, os caras não ficaram nem três mais casados e já separaram, meu? Porra, não entendo isso, principalmente de cara, não sei por que cara casar hoje, porque porra, o cara, porra, que o cara tem todo o poder, não, todo o poder também não, né? Se ele for ligeiro, ele tem algum poder bom aí antes de casar, né? Porque, dá alguma merda, ele pula fora e tal, desde que ele tem cuidado pra não cair aí numa união estável e tal, acho que é, acho que depois de dois anos de relacionamento, não sei, configurando isso aí. Quem entende de lei pode explicar melhor aí nos comentários do nosso jornal. Mas é isso, meu, porra, principalmente aí pra galera da Real, meu, se quiser não sou, não que eu seja contra o casamento, eu mesmo não quero, mas eu não sou contra. se você for casar, meu, pensa muito bem antes de fazer isso, sei lá, ficar aí bons anos com ela aí, noivando, analisando bem, fazendo tete pra ver se eu não evadi, enrustida, ou seja, o procedimento padrão, mas porra, não vai se casar assim, fica um aninho ali, bom namorinho, vou lá a casa e três meses depois você para, né? Não faça mais parte das estatísticas, meu amigo. Tô vendo essa notícia aqui lá nos grupos da Real, que tem lá no Facebook, que o bagulho é assustador. Saiu aqui uma bibliografia da vida secreta de Bernie Eccleston, um ricão lá da Fórmula 1, né? O macho alfa da Fórmula 1, e revela uns detalhezinhos aí da vida de casado que ele tinha aí, um negócio bizarro. Vou dar uma lida aqui só pra vocês sentirem o drama. O livro revela, né? Por exemplo, que o dirigente sofreu humilhações, apanhava e era chamada de anão por sua ex-esposa, a modelo croata Slávica Radik. Vai ser assim que fala, não sei. O livro revela detalhes incômodos do casamento de Bernie com Slávica, 28 anos mais jovem do que ele e bem mais alta. Um dos trechos conta que a modelo dominava o marido. Em um jantar, ela não escondeu o descontosamento com a altura do então companheiro e falou, ele pensa que é um grande homem, mas não passa de um anão. Porra? Outro trecho conta uma passagem que Bernie chegou em seu escritório em Londres com o olho roxo após uma apanhada mulher por ter feito uma pose ao lado de uma modelo em um evento da Itália. Ele escreveu a descontrolada e irritada Slávica em seus piores dias. Ela grita muito e às vezes joga pratos. Eu me escondo em outro quarto, porque parece que ela adora me aterrorizar. Não liguem para o cão, mas tomem cuidado com a esposa. Caralho! Slávica não era apenas agressiva fisicamente, mas também fazia muita pressão psicológica sobre o dirigente. Eram comuns as humilhações que Bernie sofria em um jantar do Automóvel Clube de Mônaco. Ela perguntou a Ron Dennis, você faz sexo com sua mulher? Então o chefe da McLaren respondeu que sim, envergonhado. Mas Slávica fez a mesma pergunta a todos que estavam na mesa e fez questão de dizer em alto e bom som, eu não faço mais sexo. caralho, meu. Divorção muito caro para a Bernie. Ele precisou pagar 1,5 bilhões para a Slávica no acordo. Ele soube que ela sairia de casa quando veio para o Brasil para a corrida final do campeonato de 2008. Caralho, velho. Imagina só, tu apanha, é zoado na frente de todo mundo, é traído, né, que acho que tem um trecho aqui que fala que tinha suspeitas que a mulher traia ele. Tu se separa e ainda toma um bilhão na cabeça, mano. Porra. Fico perguntando, o cara rico vê um bagulho desses e ainda tem coragem de se casar, meu. Ah, de foder é isso, cara. Eu fico imaginando se esse terrorismo todo fosse o contrário. O cara do Seclestone aí fazendo contra essa modelo. O cara devia estar preso hoje. Não entendo por que o cara não tacou um processo nela, sei lá, botou tudo isso lá e processou essa filha da puta, meu. É mistério, não é mistério. Só eu estou com vergonha de ter sido tão zoado pela mulher. Essa reportagem eu vi aqui no Globo Esporte. Então, fica um aviso aqui pro pessoal aí da Real que se um dia ficar rico ou algum ouvinte aí que tiver dinheiro ou foder, elite dominante. De novo, como eu falei lá no caso do divórcio, pense muito bem antes de casar, cara. Pense muito, mas muito mesmo. Eu recomendo até que não se casasse, porque é isso aí. só vendo esses casos milionários de divórcio aí, Mel Gibson. Bem que disse que o Mel Gibson dava umas porradas lá, eu já não sei. Esse caso aqui é bizarro. E eu também estou sabendo aí que, sei lá no Facebook, agora estou sendo o nome do cara, que o Autorricão da Fórmula 1 casou e se periga, periga ele passar pela mesma coisa, né? O pior. Só o tempo irá nos dizer. Essa aqui é uma notícia meio antiga, já acho que é de 2009, que os pessoal lá do Reda Real publicou no Facebook, mas eu acho que merece um comentário. Candidíase afeta 60% das mulheres atendidas em PS de São Paulo. Vou ler aqui a notícia para vocês sentirem o drama. Iritação, coceira e corrimento esbranquiçado. Estes sintomas são queixas de 60% das cerca de 2 mil mulheres que dão entrada mensalmente no pronto-socorro do Hospital Pérola Bainton, Centro de Referência em Saúde da Mulher da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo. Entre 85% a 90% dos casos, o agente causador é a Candida albicans, fungo presente na flora vaginal que pode proliferar em algumas situações com alteração do pH vaginal, gestação, uso prolongado de antibióticos ou doenças crônicas que alteram a imunidade, provocando sintomas descritos. A candidíase recorrente pode ser sinal de doença crônica com mau controle clínico como a diabetes mellitus, lupus, AIDS e deve ser investigada, afirma a médica do pronto-entendimento ginecológico do Hospital Pérola Baiton, Priscila Giacom. Saiu no site isaúde.net. Como a gente costuma falar muito nos grupos que são as minas baladeiras de hoje, se for comparar com essas putas de flat, pera de feio no quesito higiene. Você vê, 60% dos casos secos são só candidias e velho, as minas estão com buceta podre aqui em São Paulo, vou te contar, viu? Daqui a pouco aquelas putas de puteiro trash lá vai ser mais seguras do que essas minas comuns aí, né? Não, velho, isso é muito porquíssimo. Você lembra até um artigo que eu publiquei no canal um dia desses aí sobre as vadias imundas lá que o cara relatava de um caso de um reality show que a mina tinha infecção urinária por total falta de higiene, tipo, a mina ia pra baladas, bebia pra caralho, se mijava, chegava em casa nem trocava roupa, trocava, não tomava banho, porra, imagina só, tu volta sujo, mijado, não troca roupa, ah, isso é nojento, cara, falando sério, daqui a pouco pra você comer uma mina com segurança, vai ter que ter ali um selozinho do Inmetro na chaninha dela dando certificação de limpeza, né? Quem sabe um dia aí a vigilância sanitária comece a fazer um controle porque tá foda, viu? Ih, nojento! Sobe pra onde que a gente vai, mulher? Pra casa, pra casa, pra casa, pra casa, pra casa de swing, pra casa de swing, pra casa de swing, meu amigo putanheiro, você aí que já está cansado dessa vida de cabaré, de nightclub, de puteiros mesmo, pois não se preocupe, sediada na capital de Minas Gerais e com planos para expansão para as maiores capitais brasileiras, venho com muito orgulho anunciar o novo swingão do Praga, disponibilizando aos clientes as bebidas mais viris, os petiscos mais másculos como as batatinhas McLovin e todo o conforto e segurança que seus clientes merecem, o swingão do Praga abre suas portas para que você, putanheiro, tenha uma nova oportunidade de diversão. Então, meu amigo putanheiro, não perca tempo, pegue aquela sua amiga piriguete, aquela sua secretária gostosa, enfim, aquela vadia de estimação sua e traga para cá, se divirta, compartilhe aí as mulheres com os nossos amigos. Swingão do Praga, bom demais! Hoje eu vou sair com ela, não quero que ela me xingue, sabe pra onde que a gente vai, mulher? Pra casa, pra casa, pra casa, pra casa, pra casa de swing, pra casa de swing, pra casa de swing, de swing, de swing. Olha aqui, vou inovar um pouquinho e dar a primeira dica cultural da Real. A dica cultural da semana em homenagem ao meu grande camarada cenóbita do antigo fórum do Silvio e um dos primeiros colaboradores do canal do Búfalo. Felizmente o cara aí tá ocupado, não tá podendo acessar muito aí os grupos da Real, né, os fóruns. A pena, meu, quero alegar, inteligente, gente fina. Isso aí, cara, eu sei que você tá me escutando, um abraço aí pra ti. Quem sabe um dia volte aí pra nos ajudar, que até foda, cara. Depois dessa pequena puxação de saco, vamos a nossa dica cultural, que é sobre o filme Hellraiser, Renascido do Inferno, que é um filme de horror produzido na Inglaterra em 1987, que explora os temas sadomasoquismo, moralidade sobre estresse e medo. É baseado no livro The Hellbound Hurt, sei lá, se eu falei certo isso, do escritor britânico Clive Baker, que também veio a ser o diretor e roteirista da versão cinematográfica. Muito bem, depois dos detalhes técnicos, vamos à pergunta. O que esse filme tem a ver com a real? E eu digo tudo, meu amigo. A história de terror, que é bem bacana aí, o pessoal tem que ver, é bem divertido, bem violento, sangrento. Mas o bacana é, tipo, a subtrama, que é assim, temos um cara, né, um cafa, que é todo viciado em emoções, poder, e, tipo, ele procura lá um tipo um cubo lá, uma caixinha, o diabo lá, quem tem acesso a ela pode ganhar poder. Aí o cara vai atrás dela, pega, faz um ritual de uma macumba lá, um ritual satânico da vida, e o bagulho dá errado. Aí aparece lá o cenóbita, e come o rabo dele, né, pega ele, prende lá no inferno, e arranca, destrói ele lá dentro. Bem, coisa bem bonita de se ver, com bons efeitos, sangrentos, uma coisa bastante divertida aí, pra quem gosta de sangue. Mas, prosseguindo, depois passa aí, um tempo, e mostra o irmão desse cara, sedento do poder, casado com uma mina, né, uma dona de casa, aparentemente decente, bastante fria, e distante com o seu companheiro. Eles se mudam justamente, pra casa desse cafa, que desapareceu, depois desse experimento grotesco, e ele desapareceu, dentro da casa dele, foi dentro do sótão, ou do porão, agora eu não lembro. Aí os caras tão lá, arrumando tudo, o Beto tá todo feliz, achando que vai ficar legal, com a esposinha gatinha dele, a mina ali, meio que dando um forinha, né, e tal. Aí a mulher lá, ajudando a limpeza, tava lá limpando, o lugar onde o cara tinha feito o ritual, acho que a mina tava limpando, cortou o dedo, o sangue caiu no chão, esse sangue conseguiu fazer, que o cara renascesse lá, de algum jeito, agora não lembro, como é que não, qual é a explicação, mas o cara lá renasceu. O cara renasceu lá, um bando de massa morta lá, massa de carne nojenta, aí depois de um tempo, o cara, acho que conseguiu lá, acho que foi comendo rato, não sei, foi um bagulho meio louco lá, ele conseguiu ficar, em pé, aí a mina limpando lá, conversando com ele, a mina, claro, tomou um susto, não sei o que, aí o cara jogou um chaveco, falando, não, sou eu, o irmão cafa do cara babaca, que deve estar casado. Aí neste momento, temos um pequeno flashback, que mostra que um dia, antes dessa mulher se casar com o irmão beta, ela recebeu a visita desse irmão cafa aí, bem interessante ver, assim, não sei se tem essa cena no YouTube, seria interessante procurar. O cara chega, todo molhado, esculachado e tal, mas tipo, com aquela postura, postura dominante, olhar penetrante, essas coisas aí, que a gente já está careca de saber. Pois bem, aí o cara chega, com aquela voz imponente, chega falando o que quer ficar, e a mina, que não sei o que, que ainda é o casamento outro dia, mas aí, foda-se, já sai entrando. Aí o cara vem ali, né, carninha boa, é cafa, estava ali com ódio na piroca, aí já chega, começa a lançar aquele chaveco, vai forçando, aí a mina, não, que não, que eu vou me casar com seu irmão. Aí o cara, foda-se, tô nem aí, vai, vai, a mina, não, 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 e sabe que se não, acaba virando sim, quando o cara é cafa, né? Claro, como um bom cafa, dá o fora depois, porque a mina não valia porra nenhuma pra ele, só que ele ia dar uma foda, e dá o fora, e claro, a mina até hoje, apaixonada pelo grande cafa da vida dela. Aí quando a mina, vê que o cara, aquela massa de carne, era o cafa, ela já, lógico, já fica a calcinha molhada, instantaneamente, né? Porque aí já chegou o macho alfa dela. Aí o que o cara propõe, pra mulher? Que ela se vire lá, pra rogem uma carne fresca pra ela, né? Carne fresca seria, gente viva, pro cara devorar, e conseguir ir recuperando o corpo dele. Aí beleza, o que a mina faz? Manda o cadaverão lá, o lixão tomando o cu, e foi andando? Negativo. Ela começa, ah, todo dia que o marido beta dela sai pra trabalhar, o que que ela faz? Ela vai nos botecão da vida, chega lá nos forever alone, e dá em cima, do cara, o cara todo felizão, e pim-pão, vai com a mina pra casa dele, dela, né? Aí a mina arrasta o cara pro sótão, falando o que que é dar lá, só que aí ela dá um jeito, sai fora, e o monstrão vai e creu no cara, pega ele, come, e vai indo nessa, vai indo nessa. O interessante é mostrar também a dinâmica do casal, o casalzinho do beta e com essa mulher, que assim, é sério, vocês tem que ver assim, no almoço, lá no jantar em família, o cara todo felizão, ao lado da mulher, tipo, trocando ideia, pá, e a mina com a maior cara de cu do mundo, tipo, a atriz foi excelente, acho que a mina da minha atriz, ela tem até se baseado na vida dela, porque ficou muito boa a interpretação de pseudo-santa dela, ficou um negócio excelente, digno de Oscar. Mas prosseguindo, mostra também, o beta tentando dar aquela catracada legal na senhora dele, e a mina fugindo, lembrando do cafa comendo ela, ela não consegue dar, começa a chorar, fazer charminho, drama, o cara não come e fica lá pensando, meu Deus, o que aconteceu, sei que tem alguma coisa errada comigo, será que eu fui violento, será que eu forcei as barras, e a mina, como todo mundo sabe, molhando a calcinha pelo cafa. É bem legal que depois, quando o cara, depois de alguns caras lá, uns coitados que a mina leva pro monstrengo comer, o cafa monstrengo recupera um pouco do corpo, né, tipo, é bem legal essa, o cara da maquiagem, que fez um trabalho excelente, combinando o cara com pedaço dos músculos aparecendo, sangue, pele, pedaço de pele, tipo, um negócio cabuloso mesmo, acho que o cara, acho que até foi indicado ao Oscar, isso, eu não lembro agora, e aí o cara chega, né, que já tinha recuperado a voz legal, e o olhar, lança aquele olhar foda, pra mina, aquele chaveco poderoso de cafa, e a mina, o que que faz? Beija o cara, meu irmão, beija o pedaço de carne, assim, ó, como se estivesse beijando o Brad Pitt, isso aí fica até uma lição pra rapaziada aí, o cafa, não importa se o cafa estiver fedendo, sujo de lama, não importa, a mina vai beijar o cara, vai beijar, vai cair pra cima mesmo, meu irmão, então fica até um recado aí, os otários, os prováveis matrixianos, que podem estar me escutando, enquanto você tá aí, preocupado em comprar, roupinha da Hollister, perfuminho da Ferrari, calça da Diesel, sapatinho da Nike, de vinte e noito horas, sei lá que desgraça que temos hoje, tá lá todo na balada, pá, vou catar uma mina, só com o meu perfume, mas fique sabendo, que o cafinha, a camisetinha dele, básica da Ehring, fedendo a sua ordem, vai chegar, chega na mina a falar, e aí, vamos arrumar uns problemas, e meter pra dentro, meu filho, mas é isso, eu nem vou contar mais do filme, que se não pode cair em spoiler, né, e também, tem umas coisas bem interessantes, mais curtinhas aí, pra ver, como é que mulher gosta de caça, tipo, cara, sério, procura aí no Torrent, no Torrent da Vida, no Mediafire, no Google mesmo, aí, procura que o filme é muito bom, eu mesmo comprei a minha cópia, cara, eu tava um dia lá, de bobeira nas Americanas, tinha lá uma, tinha lá uma copiazinha, por uns 16 mangos, na hora eu cartei, mano, esse filme, também é ser comprado mesmo, original, porque é uma preciosidade, e é tipo, um tapa na cara da real aí, pros bobões matrixianos, se o cara entender a mensagem do filme, ele vai ficar ligado, é isso aí, então, essa é a primeira recomendação, essa primeira dica cultural aqui do Barão, espero que tenham gostado. Bem, senhores, por hoje eu vou finalizando aqui o jornal, acredito que teve uma boa quantidade de notícias comentadas, além da nossa inédita dica cultural da real, foi muito bom, e é isso aí, lembrando sempre que ainda, esse jornal está na fase protótipo, tô vendo aqui algumas mudanças, que eu posso fazer pra melhor, e peço aí que o pessoal dê sugestões, aqui onde eu posso melhorar, o que eu posso falar, coisas que eu poderia comentar, esse tipo de coisa. Tô aí a todo ouvidos, esperando as suas sugestões. Lembrando sempre, que eu quero saber de críticas construtivas, os caras que vier patrolar, já fiquem previamente avisados, que vão tomar no meio do botão de vocês. Mas isso aí, outra coisa também, que eu queria recomendar aí pro pessoal, se quiser aí, botar pros amigos aí, escutar, mandar aquele amigo Mangina escutar, fica à vontade, até bom fazer isso. Tem até um caso aí, de um conhecido meu aí, do fórum, que ele tava lá de bobeira, escutando, o pessoal chegou perguntando, ei mano, o que você tá escutando aí e tal, o cara botou pra escutar, a galera curtiu. Porra, isso é show de bola, rapaz, é daqui não é da real, gostando aqui do meu programinha, estucroto, né? Outra coisa também, eu mandei até pra um coleguinha meu, meio mangininha, ele achou meio exageradinho e tal, achou muito machão, né? Mas ele curtiu, pelo menos eu acho que ele gostou também da parada. Mas, é bacana isso, cara, é bacana ver esse pessoal aí, que não é da real, cutando e curtindo, é bacana, acho que é, pessoalmente eu acho que, falta esse tipo de programa pro pessoal, né? Um negócio voltado diretamente ao homem, com linguajar de homem, aquela viadagem metossexual, porque nessas revistas aí, tipo Alfa, esse programinha aí matinal, essas merda aí, cara, que não agregam em nada, e só, faz com que o cara vire cada vez mais escravo, de buceta e mangina, cara, isso aí tem que acabar, isso aqui, esse monopólio tem que acabar, rapaziada, é hora da reação. Aproveitar também pra pedir pro pessoal aí, se puderem enviar notícias pelo e-mail, notícias recentes, de preferência, né? Ou, mesmo se for notícia antiga, se for uma notícia bem interessante aí, que possa agregar conhecimento ao pessoal. Então, fiquem livres aí, pra mandar os seus e-mails, com suas notícias, ponham o link ali, direitinho, se quiser colar ali na, no e-mail cola, se quiser mandar o link, só manda o link, pra mim, tanto faz, eu vou lá e dou uma olhada mesmo. Manda meu e-mail aí, manda pelo meu e-mail do canal, que é o canal do búfalo, arroba operameio.com. Tem esse e-mail aí, nas minhas assinaturas dos fóruns, lá no canal também, acho que tem. Isso aí, manda e suas sugestões pra mim, que eu vou ver aí, se eu comento aqui no jornal. Então é isso, muito obrigado pela audiência, fique com Deus, e até o próximo Jornal da Real. Jornal da Real.